No início do programa, a história da rodovia das indústrias. Estava totalmente esburacada, nós cobramos aqui. O secretário de infraestrutura do estado, Luiz Roberto, veio até o programa, determinou que as equipes do DR fossem até o local. Eu fui pessoalmente, passei lá, fizemos um vídeo, colocamos aqui no balanço geral com as equipes do DR trabalhando, aí a partir desse momento muita gente começou a fazer vídeo, apareceu um bocado e pá da criança, mas o que importa é o seguinte, é que a obra não está bem feita. Quem passa pela rodovia das indústrias, que é um trecho muito movimentado, que liga a BR-101 ao Complexo Taisoca, é uma entrada também pela Zona Norte de Aracaju, liga ao Complexo Industrial de Socorro, essa é uma obra do governo do estado, e você vai acompanhar agora o vídeo que nós recebemos de um telespectador que passou pelo local e encaminhou para cá. Rodovia da indústria. Atenção DR, põe na tela aí do BG. Pessoal, bom dia, só para mostrar a vocês como os nossos administradores cuidam da nossa cidade, das nossas estradas, olha, veja, veja que beleza e que maravilha, que beleza e que maravilha, que não é eles que passam por aqui, né? Olha esse colhambação que está na pista, olha, esse colhambação na pista isso aí, é. Não é eles que passam por aqui todo dia, e não é do bolso deles que ele gasta pneu e manutenção dos carros. Veja que maravilha aí, é. Bom, a nossa produção já entrou em contato com o DR, e nós vamos cobrar que o DR faça o serviço bem feito. E tape os buracos bem tapados, como diz o outro, lá na rodovia da indústria.